É só temperatura para quem está trabalhando na água, por exemplo. Então, imagina só. Previsão de bastante chuva, sábado e domingo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, precisamos muito de medicamentos para animais. Tem veterinários, mas não tem medicamentos. Agora que a água está baixando, os animais estão muito doentes. A gente vai deixar uma lista para vocês aqui que vejam os medicamentos que nós precisamos. Deus não abandonou seus filhos. Esse é um dos diversos CDs montados com o movimento do Pablo Marçal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a visita que eu fiz. Esse espaço está localizado na cidade de Novo Amor. Está sendo realocado diversas doações em nome das famílias que perderam tudo na tragédia do Rio Grande do Sul. Uma equipe grande de voltares trabalha de forma impensável na chuva, no calor, no sol, para que todas as famílias consigam receber doações. Na medida que chega carretas e carretas com muitos rendimentos, também sai diversas coisas para muitas famílias. Por isso, toda ajuda será sempre bem-vinda. E enquanto o governo não faz nada, o que é diferente? A união faz a força. Muitos estão abdicando do seu trabalho, do seu tempo com a família, para deixar esse CD ainda mais lindo e organizado. E o mais incrível é que as pessoas trabalham com um belo e grande sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque aqui existe amor. Amor faz tudo acontecer. Várias e várias doações saem a todo momento. E aqui máquinas trabalham. E também muitas correntes do bem estão sendo montadas. E eu sei, parece que é uma bagunça e parece que não vai se organizar. Mas eu vou mostrar para vocês no final que sim, tudo é organizado de forma incrível. Propriamente, voluntários, mais uma vez, fazem o que aconteça. Então, deem voz para espaços que estejam de verdade querendo ajudar as famílias com amor, com carinho, com zelo. Não doem para o governo. Doem para esse tipo de espaço, porque eles sim fazem acontecer.